Mais uma cura vibracional, hoje na energia da verdade e da lei cósmica. Então, vamos fechando os olhos, quem gosta de fechar os olhos, quem está sentado vai buscando uma posição confortável, vai relaxando o ombro. E nós vamos trabalhar hoje com a verdade e com a realização. Então, eu inspiro realização, eu expiro verdade. Eu inspiro realização, eu expiro verdade. E uma terceira vez, eu inspiro realização e expiro verdade. E agora vocês repetem mentalmente para vocês. Eu baseio os meus valores nas leis cósmicas mais profundas. Eu baseio os meus valores nas leis cósmicas mais profundas. Eu baseio os meus valores nas leis cósmicas mais profundas. Eu sigo a minha consciência. Então, você inspira lei cósmica e expira verdade. Inspira lei cósmica e expira verdade. E você inspira uma terceira vez lei cósmica e expira verdade. Nesse instante, agora, você pode concretizar e executar algo que está verdadeiramente fundamentado nas leis do universo. Então, sinta... Sinta todo o seu ser preenchido de amor e de verdade. Sinta todo o seu ser preenchido de amor e de verdade. Não tenha medo de se manter firme. Perceba intuitivamente o que você escolheu fazer agora. Vá acolhendo tudo o que vier na sua mente. Vai trazendo tranquilidade. E observa que esse amor e essa verdade, essa ação que você acabou de conduzir, vai regenerando todas as suas células. Cada uma das células vai respondendo e se regenerando na energia do amor e da verdade. E essa regeneração te conduz a novos começos. E todos os seus questionamentos de certa forma norteiam a sua vida. e você é convidado para sentir. Não fique tentando adivinhar. Não vá pela mente. A verdade é um estado de ser. Então, volte-se para o seu coração. Tente apenas sentir todas essas emoções que estão chegando para você. E quando você vai sentindo você vai eliminando todos os obstáculos você vai eliminando as resistências e você começa a viver quem você realmente é. Você começa a oferecer amor para quem você realmente é. você se abre para a lei universal e sabe que o que você der é o que você receberá. E para dar o próximo passo no seu desenvolvimento você apenas inspira a ousadia e expira a verdade. Você inspira a ousadia e expira a verdade. Você inspira a ousadia e expira a verdade. E te vem uma coragem de dentro do seu coração de viver a sua soberania integralmente. Você agora tem a ousadia de viver a sua verdade. Seu coração se expande tudo que era ilusório é transmutado em amor e verdade. Todas as suas células vão recebendo uma energia que vai subindo pelo seu corpo através do seu pé. Cada um dos pés vai recebendo essa energia que vai subindo como um espiral transmutando toda a ilusão armazenada em cada célula sua transformando em amor e você se abre para a verdade e para o amor incondicional e essa energia chega até o seu coração e ela se expande numa explosão de amor e de verdade preenchendo o restante do seu peito subindo para a sua garganta e você sente a coragem para falar somente verdades e ela se explode em cogumelo no alto da sua cabeça e o universo te emana a mais pura verdade e você entende que cada vez que você suplica pela verdade é a verdade que se abre incondicionalmente para você você entende que a verdade é uma frequência vibratória você entende que pode abandonar todas as ilusões e viver em verdade com você mesmo então você relaxa e se mantém consciente da luz amor que toma conta por todo seu corpo e que flui por todos os momentos da sua vida levando a consciência e a verdade transformando leis e regras ultrapassadas em algo fluido transformando pontos de vistas fixos e limitantes em ação espontânea e mais uma vez a coragem invade o seu coração e você confia no discernimento você confia na sabedoria você confia na verdade você confia principalmente no amor e você traz a sabedoria de viver essa verdade no aqui e no agora você não mente mais para você você se olha como um ser inteiro e você percebe que é nessa inteireza de luz e sombra que você emana amor para o resto do universo e esse contentamento que você alcançou com a meditação volta junto com você para o aqui para o agora para esse instante e você se abre para a mais pura gratidão e cada um no seu tempo vai voltando vai retornando para o aqui para o agora do seu jeito da sua forma sem pressa acolhendo essas sensações todas acolhendo esse instante a para o para o